É o oposto do nosso bichinho de estimação, que tem um orelhão enorme, gente. Então vamos fazer o seguinte, enquanto você faz um cafezinho pro pessoal na cozinha, certo? A gente vai dar uma voltinha pela casa e vamos dando outras dicas pra ver se vocês matam a charada. Tá bom, então vamos lá na cozinha. Vamos lá. Vem, gente. Oi, gente. Aqui é a nossa cozinha. Onde eu tento dar uma de mestre Pruca, fazer umas comidinhas, onde a gente toma nosso cafezinho da manhã, curte uma TVzinha, né? Por falar em TVzinha e cafezinho da manhã, você deu comida pro bichinho já? Ah, não brinca. Esqueci de tirar o peixe do frio. Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar esse cafezinho rapidinho, entendeu? E vamos pro estúdio levar um solzinho enquanto o pessoal vai pensando e vendo se descobre qual é o bichinho. Tá bom? Bom, gente, como já deu pra perceber, esse é o local da casa onde eu passo a maior parte do tempo, né? Trabalhando com o Yahoo e com a Angel também. Você sabe que a família que trabalha unida permanece unida naturalmente, né? Sabe o que eu tô reparando, amor? Que esse chão tá cheio de pelo. Gente, essa é mais uma dica do nosso bicho de estimação. Ele é super peludo. Bom, pessoal, vocês tão me vendo super à vontade aqui assim, mas isso absolutamente não é normal, principalmente nesse lugar aqui da casa, que é uma área totalmente demarcada pelo nosso bichinho de estimação, né? Isso aqui é dele. Só ele que manda, ele sobe por aqui tudo, dorme, fica dormindo e não dá a menor chance pra gente usufruir, né? Você tá dando muita dica. Não vale. Só um pouquinho, não esperar. Vocês já tão quase percebendo, né, o que que é de falar tanto. Mas vamos namorar um pouquinho, gente. Deixa que descobrir, hein? Vem cá, Biruta. Olha só que coisinha mais linda. Um puddle maravilhoso. Ele tem um ano e meio, ele veio pra cá assim pequenininho, parecia uma bolinha, um novelinho de lã. Fofíssimo, né? Foi. Obrigado.